Quem tinha que vir aqui, premiado no troféu Domingão, também em 2017, vice-campeão da dança, 10 anos de carreira, 6 peças, 3 filmes, 3 séries, 1 novela, filho do meu queridíssimo e saudosíssimo Shaolin, de Campina Grande, pai da Lua Maria, é hora de Lucas Veloso! Um dos craques da nova geração, é sócio aqui. Que prazer estar aqui, Fausto, mais uma vez, gosto da energia do teu programa, dá sorte, ajuda a gente a vender ingressos, a gente a vender show, é bom demais, boa noite, meu povo, vocês estão bons? Eita, essa figura aqui, que já trabalhou com o Paulo Gustavo, o Dedé Santana, Tirolipa, Tom Cabalcante, troca vários instrumentos, é de uma versatilidade, fez sucesso em novelas, e hoje ele trouxe até o maestro, o Jader Wilson, viram? Jader Wilson, fechou! Aí, meus! Eita! Ó, isso aqui, Fausto, aguentou meu pai durante 11 anos, me aguenta há 9 anos, e por incrível que pareça, se eu olhar pra ele agora, não dá pra perceber, mas esse nariz dele é natural, não fez plástica nem nada não, pra ficar deixando esse nariz, conhecido também como ladrão de oxigênio em todo o território paraibano, né? Já daí os ferrais, eu queria essa cara dele emprestada... Terra lá de Zé Ramalho, né? É! Olha aí, mano! Ele é dessa... A vida grande! Eu queria essa cara dele emprestada pra terminar um namoro, uma época dessa aí, se bem que tu com essa cara tá casado e eu tô separado, né? Você tá solteiro agora, né? Tô solteiro, tô solteiro. O humorista, ele vive de fazer graça das desgraças, a gente vê aqui que todo humorista tem uma história de desgraça na família, a minha começou com o paiinho, porque paiinho ele dizia assim, paiinho ele dizia, eu não passei fome, a fome chegou na minha casa e ficou, morou, a fome morou na casa dele. O paiinho contava que minha avó, dona Elita... O pai dele passou mesmo. Passou fome de verdade. Esse aqui não. Não, eu cresci. É cara de filho único, pô. É porque também a Laodiceia foi uma santa de criar essa figura. Rapaz, paiinho dizia que minha avó no almoço fazia um bingo, quem batia comia, quem não batia ficava com fome. Ele pegou uma maré três dias, batendo e comendo, batendo e comendo, batendo e comendo, a família ficou verde, minha tia não aguentou, desmaiou, levaram para o hospital, botaram o éter no nariz dela, ela foi tornando, levantando assim. Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu com a minha filha? Desmaiou de fome. Ela fez, então me deixa aqui, que pelo menos eu tomo soro. Carra de pó era desse jeito, rapaz. Não tinha nada, nem água tinha direito. Mas a gente que é humorista, a gente vive de fazer graças e das desgraças, mesmo passando por tudo isso, né? Graças a Deus, a gente, atravessando dois anos difíceis assim, né? Ficar em casa, sem poder trabalhar. Eu continuei recebendo carinho e atenção dos fãs, continuei recebendo cartas lá em casa, cada mês que passava chegava mais cartas do Serasa, que é um fã clube que eu tenho, chegava direto as cartas dos fã clube meus, mas era de carinho, sabe? Os boletos também. Os boletos também chegam. Pensa no negócio que não atrasa, né, rapaz? Você compra um encomenda na internet, é 30 dias para chegar e demora 60, 80, 120 dias, mas não. O boleto, todo dia ele está lá, pontual na sua porta. Eu digo, ó, peste. Não é o mesmo sistema que entrega, não. Dá uma preguiça, rapaz. Mas aí, Fausto, eu estou voltando, vocês sabem que este programa aqui está selando minha volta aos palcos. Sim. Eu havia... É. Ele faz um show, como diz, de vozes. Chico Anísio vai descer aqui. Pronto. O pai do humor do Brasil. Ah, menino, para esse negócio de música, eu ia falar, boa noite, vocês sabem que eu comecei minha carreira imitando no rádio, fazendo muitas imitações e engraçado que às vezes, nessa pandemia, dois anos sem fazer nada, tudo se misturou, então, minhas imitações todas são confusas hoje em dia, mas não sei o que é o quê. É o rádio no scan, vai para lá, para cá, mistura tudo, não é, Chico? O que acontece, às vezes, eu estou começando a imitar agora, e do nada sai a voz do Silvio Santos, mas é qualquer coisa que acontece. Mas eu queria, eu tenho um ídolo, um ídolo de Tim, que eu gosto dele, o Fausto, você sabia que tem um ídolo que já veio muito no seu programa? Ah. Que é o Luan Santana, ele é romântico, homem romântico. Chico Anísio trazendo o Luan Santana, é só mesmo com o Lucas. Você sabe que é música de namoro, comecei a imitar o Luan Santana. Olha lá. O Luan, ele tem um cacoete aqui na orelha, mas uma vez assim, dá o tom pra mim. Quer que eu faça um café, ou faça a minha vida, se encaixar na sua, é que mesmo na rua, era pra ser agora, ou quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora. Só Lucas Veloso pra reunir Chico Anísio e Lua Santana. Você sabe que tem uma história, cantor sertanejo tende a cantar alto, né? E eu já ouvi de alguns amigos meus que são cantores sertanejos, que os cantores sertanejos, eles começaram por causa do milionário José Rico, que subiu o tom, o Chitãozinho de Ororó subiu o tom, o Zezé foi subindo, foi subindo, 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 subindo. Aí eu entendi vendo o Pablo do Arrocha cantando, que eu sou até amigo dos empresários dele. Ele cantava grosso, viu? Pablo cantava grosso? E o nome Pablo do Arrocha não tem nada a ver com ritmo. Eu vou explicar melhor, Pablo do Arrocha no início da carreira era essa, dá o tom aí. Você foi a culpada desse amor se acabar. Aí tava triste, o empresário falou, Pablo, para, vem cá, vem cá, vem cá. Aí pegou Pablo, aí fez assim, Pablo, pegou Pablo por aqui, aí fez. Você foi a culpada desse amor se acabar. Se passa pra baixo a fivela, como é que faz? Ou engole a ser de novo. Se que machucou meu coração, me fez chorar. É cantora MFM, FM. E deixou no beco sem saída. Tô indo embora agora, por favor não empurra. Agora, Arrocha no Gaviões da Fiel. Pra baixo. Porque homem não chora. Pablo, é por causa da Arrocha, tem que Arrochar pra poder subir o tom. Você sabe que Zezé é a mesma técnica. Ah, é? E Zezé, com essa altura não dá pra imitar Zezé, mas Zezé, ele vai Arrochando de outra maneira mais discreta. Quanto mais ele canta... Como é que o Zezé Arrocha? Ele pinga Viagra no colírio, que é pra olhar ficar mais penetrante. Vou ficar guardado no seu coração, a noite fria e solidão. A dança que fez isso. E vai chamar meu nome... Você vai ver... O Zezé vai dar cabeçada no tornozelo dele. Você sabe que essa bota aqui é uma homenagem a ele. Tem dois anos de solado, garantido aqui. Que pobre, Faustão. Tem que comprar o sapato já com o solado assim. Porque se gasta muito, a gente tem que comprar outro logo. Aí não tem jeito não. Tem que comprar logo uma lapa dessa aqui. Olha aí, mano. Mas o Leonardo... Você sabe o Leonardo? Ô, Faustão. Cheguei agora do Goiás, moço. Você contou um negócio aqui do piqui. Você misturou... Ah, pegou minha linda lá. Pegou tua língua, né? Como é que é cantar com o piqui na língua? O pipi na linda? Não. Piqui, piqui, pô. Olha lá. Ô, Faustão, você sabe que é difícil mais. Eu tô começando agora a rezar pra Deus. Em inglês. É mesmo? Parei de rezar em português, moço. A Pauliana vai direto pro céu. A Pauliana vai direto pro céu. Porque rezar em português, Deus não tá ajudando muito. Não é assim. Eu queria saber se ele me ajuda em dólar, né? Porque o real tá difícil mais, mano. É bom cantar com uma plateia dessa. Ô, Jaday Wilson. Coisa feia. Eu posso fazer bullying com Jaday Wilson. Jaday Wilson é tipo se fosse assim o meu João Guilherme. Ele é um maestro, meu. Eu faço bullying com ele. Ele é um maestro. Ele aprendeu. Eu não tenho nada pra dizer. Olha aí. Só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor. Apesar de tanto amor. Vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus. Mas tenho que aceitar. Não aprendi a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. Mas tenho que aceitar. Tem lágrimas no olhar. Só adeus. Não aprendi a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. Digo que ele não pegou as festas que o pai dele pegava com o Leonardo. Tirando isso. Ele pegou todo o jeito. Olha lá. Olha o baixinho. Saudade. Olha lá. Você sabe que minha filha Lua Maria vê a cara dele. Aí quando nasceu eu fiquei feliz. Porque é bom ver quem parece com a família do pai. A gente tem uma certeza maior das coisas da vida. O ruim é quando nasce a cara do meu chefe. Do vizinho. Do leiteiro. Mas parecendo comigo. Digo que a minha família é bom demais. Mas eu digo. Rapaz. Parecer com um pai. Olha o tamanho da cara de bolacha do ser humano. Aí ela foi desenvolvendo. Agora ela está pai em versão uma gata. Minha filha está uma gata. Eu fiquei mais feliz ainda. Mas é muito bom. E é de família. Lua faz cada careta que é o mesmo que está vendo meu pai. É muito bom. E parece que é um carinho que Deus faz no coração da gente. Para matar a saudade. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. A imitação que ele faz. A homenagem que ele faz ao Leonardo. Não é para qualquer um. Você gostou? O Zezé também é muito bem feito. O Zezé é do mesmo tamanho do Zezé. É bom demais. Faz um trecho. O Leonardo e o Zezé. O Leonardo e o Zezé cantaram uma música. De improviso. De improviso. Vamos lá. Ô filho. Puxa um tom aí. Qualquer um deles. Uma nova dupla está surgindo. Leonardo e Zezé de Camargo. Não vou negar. Sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Ô Zezé. Não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você faz felicidade. Onde eu vou desmaiar. Não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Ó Zezé. Você é minha doce amada. Alegria. Pergunto de fato. Fantasia. Rapaz que eu preciso. Eita passou o tempo. Agora olha como esse cara é doido. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um trio agora. Um trio. Vem na minha cabeça agora. Zezé. Leonardo e Pablo Vittar. Pela primeira vez. É pra se lascar mesmo. Olha lá. É o novo show. Imperdível Lucas Veloso. Olha aí. A própria. Vamos lá. É o amor. O que faz eu pensar em você e esquecer de mim. O que faz eu entender que a vida é nada sem você. Eita. Esse é o pai da lua Maria. Só você, meu. Eu vou dizer. O rei do improviso tá aqui, viu? Olha aí, meu. É muito bom. É o novo show do Lucas Veloso. Esse que nós estamos bolando aqui. Brevemente é o filme Ricos. Filme Ricos. Que ele dirige, atua. Ele vende o ingresso. E ele limpa o cinema pra você também. Pipoca ele leva também. É que nem palhaço de círculo. Esse cara tem formação de música clássica. Ele, artista clássico. Ele é doido mesmo assim. Eu já conheço há 500 anos. Por isso que eu tô falando. Toca vários instrumentos. Por isso que eu gostaria de ver. Pablo Vittar com o Pablo do Arrocha. Como seria essa dupla? Pablo Vittar com o Pablo do Arrocha. Vamos inventar aqui agora. Aquela do Pablo. Aquela do Pablo. Não, aquela da Pablo. É esse tom, hein? É isso? Vai passar mal. Vê a sua miste com o meu consensual. Pego o que quis, bem. Não tem igual. Tá toda carente. Não pedindo o informe. Olha o barulho do Arrocha. Vai passar mal. Vê a sua miste com o meu bom sensual. Não tem igual. Pedindo o informe. Pera, pera, pera. Porque tu sabe que vai entrando e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo, vai subindo. Então, vem cá, João. Parece uma tartaruga com cómica renal. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer. Sai um funk aí, Jada. Um passinho, sai. Vamos, vamos ver. Passinho. Manda pra gente. Parecido, Ducas. Tudo igual. Engoliu um cabo de vassoura quando eu tinha dois anos de idade. É, a namorada dele é do Piauí e tá ensinando forró. Ele mistura com o funk. Ah, não tem jeito nenhum pra dançar. Quando eu conheci o Faustão, eu tinha dois joelhos inteiros. Hoje eu só tenho um. Um cara daquela dança ali, me lascou o joelho meu. Rebretou. Meu Deus do céu. Foi vice-campeão. Quem foi campeão? Maria Joana, naquele mesmo ano, foi maravilhosa. Nicolas Prats ficou em terceiro. E você sabe que até hoje nós temos amizade com todo mundo. Fala com a Tati, com a Aninha, com a turma toda. Você casou com a dança. Casei com a dança. Você leva a sério até hoje. É, até hoje eu levo a sério. Eu sou fã de uma banda chamada Ahá. Suto, nossa. Ahá. Inclusive, quando eu iniciei minha adolescência, aquele tempinho que a gente começa a paquerar e tudo mais. Na sua S, eu tô louco. Ligava pra rádio. Tinha lá o A Noite dos Namorados. Aquele, começando agora, o amor do Planeta Love, Noite dos Namorados. Essa vai pra você. Você que tá em casa, apaixonado. Essa vai pro Antônio Neto Ais, pra família Kelly. Pra Lua Maria. Você está acompanhando agora, a noite do Planeta Love. Aí o cabaliga, pede a música e bota de um alguém para um outro alguém. Aí o locutor vai e bota a música, né? E a gente aprende a tocar a música depois pra cantar pra menina. Aí canta junto, né? Aí ele bota a música do Ahá, que era Take On Me. Take on me Take on me Take me Oh Help me God Let's end up All the feeling Aí como é, continua a música. Tu acha? Conhecendo Ele canta é um absurdo. Tu acha? Me conhecendo. Que eu cantando isso pra menina, eu ia ficar vivo? Meu amigo, com metade da escrita aqui, faltava sangue na cabeça, eu caía duro. Essa música, eu não consegui conquistar mulher não. Pelo contrário, isso é a música do namoro da menina contra o Caba. Porque eu tenho azar em relacionamento. Eu disse, eu com essa cara, o menino com aquela cara tá casado? Sim. Eu com essa cara, deu errado porque eu tento dedicar as coisas e acaba ficando pros outros. Tu sabia que meu primeiro chifre me deu um carro, né? É mesmo? Me deu um carro. Porque assim, a gente faz graças das coisas, né? Da desgraça. Aí eu cheguei pra... Na época, meu pai ainda estava acamado após o acidente que ele sofreu, né? E aí eu cheguei pra ele e tava construindo meu primeiro show de comédia. Meu pai não ria de uma piada. E eu só botava se ele risse. Ele era exigente pra cacete. Cheguei em casa, descobri um chifre. Rapaz, um chifre ruimzinho de descobrir, viu? A menina tava ficando com dois amigos dela, três amigos meus e uma parte do time de vôlei da escola. Aí, né? Pois é. Eu tinha chifre na cabeça pra fazer uma matéria de berrante, assim, uma fábrica de berrante. Eu podia fornecer matéria pra ele. Podia tirar tudo daqui. Até hoje, o menino foi arrumar meu cabelo aqui no camarim e furou. Ainda tem até hoje. Ainda tem. Rapaz, aí eu descobri. Cheguei pra meu pai pra contar. Meu pai, isso aí, ainda acamado. Nunca tinha rido de uma piada que eu contei pra ele. Eu cheguei pra ele, ele viu na minha cara. Ele tava sério. Eu falei, pai, eu tenho uma coisa pra contar pro senhor. Aí meu pai olhou pra mim, assim, ele fez assim, ó. Olha a expressão dele aqui, ó. Ele fez... Ele já sabia. Pai, sabe? Eu disse, pai, eu... Eu levei uma gaia. Ele fez... Rapaz, ele começou a rir. Eu comecei a contar a história pra ele. Ele começou a dar risada. Eu transformei isso no início do meu show. Fiz por um ano. Ganhei dinheiro pra comprar um carro. Graças a isso. Graças a ele. Eu queria agradecer o chifre, inclusive. Pena que eu só descobri um, eu acho. Se eu tivesse cavado mais, eu tinha descoberto mais. Hoje eu era melhor. Lucas Veloso. Show das Vozes. Brevemente no cinema com o Ricos. Vamos ao lado do maestro Jateilson Oliveira da Silva. Parabéns, hein, meu? Fausto, obrigado mais uma vez. Toda vez que esse menino vem, eu vou atirar de nada do coração. O mundo sabe que eu adoro esse cara. Mas profissionalmente é o resultado. Graças a trabalho, esforço e amigos como você, a gente tem sucesso. Obrigado. Você é sócio. Obrigado. Você tá convidado a assistir meu show, inclusive. Vou fazer em São Paulo aqui só pra você. Vamos, mesmo. Vamos embora. Obrigado, galera. Parabéns. Tchau, tchau. Grande Lucas Veloso, aqui no Feira da Risada.